Olha gente, o tamanho da taturana, dá uma olhada, só pra ver uma coisa, um bichão descer lá na gente, ai 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 Meu Deus do céu, que tamanho Vai que eu tô gravando e cai outro na minha cabeça, olha, parece que ela anda dos dois lados Meu Deus do céu, que tamanho de bicho Gente do céu, que medo de cair uma na minha cabeça, olha ai, que tamanho Imagina cair uma na cabeça da gente Não, ela queima Meu Deus do céu, isso ai dá até febre Meu Deus do céu, que medo, esse bicho vem vindo do meu lado É da árvore aqui que caiu, olha, vem aqui, olha, olha que tamanho Sim